Bom dia pescadores! Vamos começar então a semana das 7 toneladas Hoje soltando 200 kg de catfish Olha lá, 9 kg de 800 Pescador Daniel e Pescador Sidão Acompanhando a pesagem, Sidão fazendo a marcação Pesqueiro varadouro transparente Soltura aqui, o próprio pescador confere o que a gente anuncia Pesqueiro varadouro Hoje, segunda-feira, não teríamos soltura Mas vamos soltar 200 kg de catfish Amanhã, terça-feira, dia 4, né? Amanhã, soltura de 1.500 kg de tilápias Na quarta-feira, mais 500 kg de tilápias Olha, esse é o tanque da varinha de mão, galera Amanhã, mais 500 kg de tilápias Na quinta-feira, 1.500 kg de tilápias E no sábado, 3.500 kg de tilápias Serão 7.200 kg de peixe na semana Lembrando que anteontem, sábado Reabrimos a pescaria no varadouro Com 4 toneladas de peixe Foram 3.500 kg 3.300 kg de tilápia Mais 700 kg de catfish Foi um pouco mais, né? Mas esse foi o que a gente anunciou E os pescadores confirmaram E tá aí a soltura dos 200 kg do catfish E tá saindo o catfish lá E tá saindo o catfish lá Olha lá O lado de lá tá batendo Olha E vamos soltar os catfish aqui pra galera Aí, ó Soltura meio a meio Nos dois lábios, olha lá Tirou Tilápia catfish, vamos ver Tilápia Olha lá, ó Show de bola E é isso aí Pesqueiro varadouro Estrada do varadouro 3.700 em Jacareí Esse é o lago maior O lago de pesca livre Molinete e varinha Aqui você pesca à vontade Em cima Vara de mão Dois anzóis O japonês já pegou um Japonês e jacar Quase, hein, japonês? Quase Show de bola Simbora Vamos que vamos Vou mostrar pra vocês Olha lá A gente baixou o aquário aqui Estamos retirando os catfish aqui Fazendo a soltura Ao vivo aqui pra vocês Olha aí, galera Os catfish aí 7 toneladas 7.200 quilos Essa semana Pesqueiro varadouro É peixe com força Pode vir que Peixe tem E aí, ó Aqui a soltura é espalhada Fica mais justo Olha como tá preto de tilápia Aqui em cima, galera Não sei se o reflexo do sol Vai deixar vocês verem Olha a soltura Show de bola Vem pro varadouro Todo mundo de máscara E vamos que vamos Vem pro varadouro E aí